Existe um jeito bem melhor de agradar quem você ama. Promoção VJ Apaixonado MTV no Shopping Vila Lobos. Vá até o shopping, dê uma de VJ e apresente um clipe romântico dedicado ao seu amor. Presença confirmada do VJ Levi. Promoção VJ Apaixonado de 2 a 12 de junho das 13 às 22 horas. Shopping Vila Lobos. Diferente dos outros, igual a você.